Brumenau agora vai ter um aliado na proteção às mulheres vítimas de violência. A Polícia Militar inaugurou hoje na cidade a Rede Catarina de Proteção à Mulher. A reportagem que você acompanha na tela da RIC TV Record. Esses são pedidos de socorro reais feitos à Polícia Militar pelo número 190. As estatísticas de violência contra a mulher em Santa Catarina são alarmantes. A cada 12 minutos, uma mulher é vítima de violência. Em Brumenau, somente este ano, foram registradas 269 ocorrências. Esta mulher, que prefere não se identificar, sofria violência física e psicológica. Ela procurou ajuda e hoje está abrigada na Casa Elisa. Depois do casamento, eu ouvia muitas palavras agressivas dentro de casa. E isso foi me magoando cada vez mais. Eu me vi obrigada a sair de casa porque ao acordar, eu senti no semblante dele uma expressão ameaçadora de tirar a minha vida mesmo. Ainda em Brumenau, somente este ano foram registrados quatro feminicídios. No último, uma mulher morreu após ser queimada pelo marido. Justamente para reduzir esses índices de violência, Blumenau agora vai fazer parte da Rede Catarina de Proteção à Mulher. O programa institucional da Polícia Militar prevê várias ações. Entre elas, uma patrulha específica para atender aos casos de violência doméstica. É a chamada Patrulha Maria da Penha. A patrulha será composta por duas policiais que vão fazer um trabalho de prevenção e também de atendimento rápido aos casos de violência doméstica. Elas vão trabalhar diariamente, pela manhã e pela tarde, fazendo essas visitas preventivas a partir das ocorrências que nós, Polícia Militar, atendemos. Então, quanto mais grave a ocorrência, maior o acompanhamento que aquela mulher vai ter, aquela família vai ter. Então, a gente faz o acompanhamento também com o agressor, não só com a mulher. A gente, direcionado a ele, nós vamos saber se ele realmente está cumprindo aquela medida, se ele está realmente afastado do lar. Esse programa já foi implantado em outras cidades de Santa Catarina. Entre elas, Chapecó, Criciúma, Balneário Camboriú e Florianópolis. Em Blumenau, Rede Catarina vai auxiliar os trabalhos da Secretaria de Desenvolvimento Social, que já oferece atendimento às mulheres vítimas de violência. Com a identificação e a articulação da Polícia Militar junto com a CEMUDES, nós vamos poder fazer a busca ativa dessas famílias e poder compreender o processo e fazer o atendimento e o fortalecimento dessas famílias para que elas saiam dessa situação. A partir do ano que vem, Blumenau também terá outra novidade, um aplicativo com o chamado botão do pânico, que vai ajudar as mulheres a pedirem ajuda. Seria o aplicativo baseado no georreferenciamento, em que a mulher não precisa mais ligar e contar a sua história no 190. Ela aperta o botão do pânico, às vezes ela não tem como contar a história ali, está sendo ameaçada, enfim, ela aperta o botão do pânico, a sua localização é enviada diretamente para a guarnição que vai atender a ocorrência e todo esse processo fica bem mais rápido e seguro. São algumas ferramentas importantes para combater a violência contra a mulher. É sempre respirar, viu? O homem tem que dar uma respirada, contar até 10.